Fala, galera! Aqui sou eu, né? Professor Alexandre. Hoje eu estava com vocês, né? Correção no PET 3. 2021, sétimo ano no Arte, semana 6, né? Mas antes de começar a correção, né? Se inscreve no canal, hein? Rumo a 300K, né? Deixa o super like aí no vídeo, compartilha o vídeo aí com todos os seus amigos e ative o sininho, né? Bora lá chegar juntos a 300K, né, gente? Falta pouquinho, pouquinho, né, gente? Bora deixar o super like aí no vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos e ative o sininho, né? Que você vai receber notificações de PET. Segundo avaliação trimestral, diagnóstico aqui no canal durante o ano inteiro, o botão não vai te perder. Deixa o super like aí no vídeo também, né? E bora lá, então, para as que é dezão? Vem comigo. Semana 6, unidade de temática e artes visuais. Tema, cor, tom, escala, né, gente? Um, vamos criar uma escala cromática e outra acromática, preste no espaço abaixo. Então, fiz aqui para vocês, tá vendo? Dá uma pausa no vídeo, né? E dá uma olhada aí, confere com o de vocês. Dois, quais são as cores primárias? Explique a origem das cores secundárias. Então, um, né? Amarelo, dois, azul e três, vermelho. A origem das cores secundárias se dá a partir da união em proporções iguais de duas das cores primárias. Três, como podemos obter a tonalidade de uma matiz? Então, né, gente? Adicionando preto ou branco à matriz, né? Dando, assim, o grau de claridade, os que lhe dão tonalidade. Quatro, no espaço reservado abaixo, crie um desenho em pinte com tinta, lápis de cor e isocanetins, com harmonia monocromática. Então, a resposta pessoal, né, gente? Faça um desenho em pinte com uma cor, com várias tonalidades. Exemplos, tá aí pra vocês, né? Então, é isso, né, gente? Uma sinal de correção de patch 3. 2021, né, gente? Arte do sétimo ano, semana 6, em grande de dezão. Bora, que a gente ia, ó, na semana 6 de todos, aí, matéria no playlist aí, ó. Vai lá e seja feliz, né? Faça uma correção que patch 5, vale e notem como vale, né? Bora lá, acesse o playlist aí, faça uma correção com o botão no batim burrito, valendo um dezão, né? Se inscreve no canal aí, rumo a 300k, né? Vai te jogar um super salve. Kawaii 4733-4907. Tô te esperando lá, hein? Bora migrar pro Kawaii. Bons estudos.